Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Negócios de Autos. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Thiago, seu consultor automotivo e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre como aumentar o faturamento da sua empresa. Antes de mais nada pessoal, estou aqui no hotel, eu vim aqui para a região centro-oeste do estado de São Paulo e vim fazer uma análise de mercado, se é viável o meu cliente montar um distribuidor de peças aqui nessa região. Então aqui estou em um quarto de hotel, se eu ouvi algum barulho externo aí, desconsidera. Pessoal, queria falar de um vídeo rápido aqui com vocês sobre a minha consultoria para aumentar o faturamento da empresa de vocês. Muita gente vem entrando em contato comigo, perguntando quanto eu cobro, quanto custarei uma consultoria. Eu tenho pessoas de Goiás, tenho pessoas de Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Manaus querendo que eu voltei lá para essa consultoria, aumentar o faturamento da empresa. Antes de mais nada, a gente tem que sempre avaliar a estrutura da empresa. Sempre pego para fazer uma avaliação da estrutura, ver se realmente tem potencial para colocar qual que é a ideia do dono, qual que é a ideia de aumentar o faturamento. Pô, uma empresa está vendendo 200 mil, eu pretendo contratar sua consultoria e quero dobrar, dobrar minha venda. Pessoal, dobrar o número de venda dia para noite não é fácil. Você vende 100 mil, passar para 200 mil, você vende 200 mil, passar para 400 mil, 250 mil para 500 mil não é fácil. Esse não é o trabalho que vai para o dia para a noite, né? Ah, mas eu contratei um coach, o coach falou para mim investir em tráfego pago, que com tráfego pago eu vou atingir um milhão de pessoas, vai ficar aparecendo um anúncio e a gente vai. Não, no mundo real, para o setor de gestão aqui de auto peças, de auto center, isso não funciona. Ajuda, tem que se investir em tráfego pago? Sim, ajuda. Às vezes, por exemplo, na sua cidade aí, você tem um auto center, uma auto peça, tem uma senhora, uma pessoa precisando de uma paleta e não sabe onde comprar. Está lá rodando anúncio no Facebook, assistindo vídeo no Facebook, vai aparecer o seu anúncio, o seu auto peça, o seu auto center vendendo paleta. Ela fala, nossa, olha aqui onde eu vou trocar. Então, ajuda. Mas vai fazer dobrar o faturamento? Não vai, né? Então, sempre que alguém entra em contato comigo, eu pergunto primeiramente para mostrar a estrutura que ele tem. Ah, deixa eu ver como que é a sua auto peça, como que é a sua oficina, como que é o seu auto center. Vamos entender o que dá para ser feito para a gente levar o faturamento da sua empresa. Ah, dobrar o faturamento da empresa dentro, vamos colocar um prazo que é possível, seis meses. Mas para dobrar o faturamento da sua empresa dentro de seis meses, é preciso isso aqui, ó, ter um custo. Ter um custo e não é um custo barato. Como que a gente vai dobrar? Vamos começar a trabalhar mais no atacado? Vamos comprar direto de fábrica? Vamos entender quais são as necessidades dos nossos clientes? Quais são as queixas, tanto da nossa empresa, como da empresa concorrente nossa? Ah, a queixa dos clientes, a entrega demora muito, né? Tem um mecânico ali, ele compra, ele faz duas suspensões num dia, ele chega a comprar aí um dia bom, cinco, oito mil reais. Um mecânico tem uma oficina pequena, né? Ele mexe muito com suspensão. Ele se queixa que ele faz um pedido para levar o desamortecedor, um disco de freio, ele faz o pedido oito horas, o disco chega lá dez e meia. Então, calma aí. Vamos analisar. O que que está acontecendo? Pô, está falta de entrega. A gente vai ter que contratar um novo entregador. Vai ter que comprar uma nova moto. Tudo isso gera despesa. E para se dobrar o faturamento, pessoal, é isso. Tem que investir. Desculpa aí, estou com um pouco de sede. Não liguei o arzinho aqui, faz muito barulho esse quarto de hotel e não queria atrapalhar a live. Mas vamos lá. Então, as pessoas entram em contato comigo, muitas estão pesquisando muito vídeo na internet, já encontrei contato com uma empresa e está meio que iludido, né? Muita gente ou herdeu a empresa ou realmente tinha um sócio, comprou o par do sócio, está assumindo a empresa, viu o real potencial, né? Ou comprou uma empresa que já vinha antes do mercado, comprou agora e está vindo potencial, quer investir muito, quer entender no mercado. Então, é isso, né? A gente tem um passo. A curto prazo, precisa de muito investimento. Tiago, não. Vamos aumentar o nosso faturamento, né? Não dobrar. Vamos aumentar o nosso faturamento. Mas vamos trabalhar mais com o que a gente tem. Eu não tenho tanto capital para investir. Então, pessoal, é aquilo. É o trabalho de formiguinha, né? Vamos aumentar o faturamento sem investir muito? Não, vai ter que fazer o trabalho de formiguinha. Vamos ter que ir passo a passo. Um passo de cada vez. Isso precisa tempo, isso precisa treinamento, isso precisa de uma equipe totalmente treinada. Não precisa investir em capacitação de funcionário. Só uma coisa que muita gente entra em contato, pergunta para mim e comprou a empresa, como que os vendedores, ele não sente aquele potencial dos vendedores? Como que funciona? Deixa eu explicar para vocês. Vendedor de auto peça, de auto centro, o cara que está vendendo pneu, o cara que está vendendo peça automotiva, ele é vendedor. Não espere que ele vai dar o sangue para a sua empresa, que ele não vai. Eu não conheço o vendedor que dá sangue, eu conheço muito o vendedor. Por quê? Hoje em dia, se paga por comissão. Então, o interessante do vendedor, ele é vender. Se ele pega um cliente que não tem potencial de compra, ele não vai perder tempo. Pô, igual que o cara veio aqui para contar um fusível comigo, e vai que eu estou contando esse fusível, alguém liga atrás de uma embreagem de R$800, uma embreagem de um motor Duratec de R$500. Eu vou perder uma venda de R$500 para ficar falando de fusível com esse cara? Não vou. Então, existe esse ponto negativo. O cara acha que também vai só jogar das costas do vendedor, que ele é a linha de frente, ele é o cartão de visita da empresa, e acha que vai colher resultado. Mas não vai. Vendedor comissionado nunca vai trazer esse resultado que algumas pessoas esperam. Muita gente que comprou auto-peça em andamento, se iludiu muito nessa parte. Vem de outro ramo, ramo comerciante também. Pense que vai investir só no setor de vendas, vai dar certo. Outro problema, empresa familiar. Acabei de prestar uma mentoria aqui, uma consultoria. A meta também era aumentar o faturamento em 50% da empresa. Só que é uma empresa familiar, uma empresa com mais de duas décadas no mercado. Empresa familiar, às vezes o filho ou a filha do dono tem uma mentalidade forte, ele quer crescer, ele quer investir, ele quer subir, mas é travado pelo pai. Não, assim funciona. Então, assim, empresa familiar, a gente não consegue mexer no estoque. Mexer no estoque, eu falo organização do estoque. Vamos fazer um levantamento? O que a gente vende bem aqui? Disco? Pastilha? Amortecedor? O que vende mais? Tiago, a gente vende muito pastilha de freio. A gente vende 50 pastilhas de freio para um disco. Beleza, então por que o disco está aqui na frente e as pastilhas estão lá no fundo? É porque o disco é um pouco mais pesado. Tá, mas o seu conferente, o seu conferente para pegar a peça, para trazer para o balcão que o vendedor vende, sendo que ele vende 50 pastilhas em um dia, ele tem que ter lá no fundo e trazer a pastilha aqui? Por que a gente não traz a pastilha para frente e os discos para trás? Vende um disco. É muito pouco. É muito pouco o número de vendas dos discos de freio. Então vamos organizar o estoque? Quantos passos o nosso conferente, o nosso estoquista, vai ter que dar para ir até lá buscar a pastilha de freio, sendo que a gente chega a vender 50 pastilhas de freio em um dia, né? Pô, algo vai e volta. Não, já vamos colocar o que tem giro aqui próximo dele, que ele já pega e agiliza. Ah, não. Aí vem o pai do dono. Ah, não. Mas sempre foi assim, sempre funcionou. Não vou mexer no estoque. O estoque está organizado. Beleza. Travada ali. Vamos entender a logística nossa, né? Uma oficina pediu uma peça. Uma oficina que está aqui 10 km de distância da gente. Pediu uma peça. A peça leva uma hora para voltar. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos lá conversar com o entregador? Pô, 10 km. Eu puxei aqui que é 3 km numa avenida de 50 km por hora. E você vai pegar 7 km que dá numa rodovia de 90 km por hora. Por que a gente gasta uma hora? Você saiu quantas entregas? Com essa. Tem essa entrega aqui, né? Então, o que está acontecendo? O que está... Pessoal, quando a gente vai precisar uma consultoria, nunca é ser carrasco de ninguém, né? Eu não vou chegar sendo carrasco do entregador, do vendedor, do balconista, de ninguém. A gente tem que ir avaliando as situações e conversando, né? Muitas vezes o dono pode ter uma mão de obra ruim, você tenta alertar com mão de obra ruim e não resolve. Que é esse caso que eu estou falando da entrega. Ah, mas o entregador já está comigo com 15 anos. Eu não quero que o entregador saia correndo. Já pensou que repercussão negativa, né? Se o entregador sofre um acidente, ele bate a moto da sua empresa, ele não entrega para você, vem falecer ou perde uma perna, um braço e sai naquele jornalzinho local. Entregador dá peça xx, sofre acidente e tem duas pernas amputadas. Não. Eu não quero chegar lá. Eu falo, pô, é que, ó, ferro e fogo. Tem que fazer essa entrega em 10 minutos. É 100km por hora, vamos dar 100km por hora. Não. Aí vamos entender por que ele está levando uma hora, né? Pô, a via ali realmente, a rodovia, a transição dele, dá a condição para ele andar no limite ali da 50km dentro da cidade, dentro da rua 30km por hora, dentro da rodovia 100km por hora. Está dando. Então por que ele está gastando uma hora? Vamos contratar um cachorro louco, um famoso motoboy cachorro louco que gasta 10 minutos? Não. Vamos entender. Vamos ouvir primeiro o nosso entregador. Ah, a nossa moto é muito ultrapassada. A nossa moto não consegue dar nem 80km por hora. Já é uma moto mais antiguinha. Ela é de baixíssima cilindrada. O pneu da moto está careca. Vamos começar entendendo tudo para a gente ir mexendo. Então a gente consegue organizar estoque. A gente consegue organizar logística. A gente consegue ver o setor de compra. Por que a gente está comprando mais caro? Por que a gente está vendendo mais caro? A gente aqui não consegue pegar de fábrica? A gente não está tendo preço para pegar de fábrica? Ah, de fábrica dá um real de diferença no distribuidor. Mas isso aqui é um item de giro. Um real vai ajudar. Então a gente começa a entender esses pontos e começa a entrar em prática para fazer acontecer, pessoal. Então é assim, esse vídeo aqui eu vim falar um pouco mais da minha consultoria. O pessoal quer prestar, quer aumentar o faturamento da empresa? Tudo gera um reflexo. A gente não vai aumentar o faturamento da empresa, você não tem um reflexo. Então tem que se preparar, vai vir investimento. Vai ter que ficar um pouco mais em cima da equipe. Repetindo, não ser carrasco, mas entender por que as coisas não estão girando como deveriam ser. Ah, essa empresa não gira cada patrão. Então de acordo com o funcionário, o patrão pisou na bola. Vamos chegar até no patrão, vamos mudar? Vamos juntar, vamos mudar? Todo mundo está disposto a crescer? Eu cheguei por comissão aqui, vamos fazer acontecer? Ah, o motoboy é fixo, o nosso entregador é fixo. Eu quero chegar no entregador, quero montar um novo sistema com ele. Entregador, você chegou lá, você levou uma peça na oficina do Tião. Você levou uma peça. Tem outra auto peça lá entregando. Uma boia de combustível, uma embreagem. Eu quero que você pegue, liga agora para o vendedor. Ô, mas tem a boia de combustível do Corsa? Tem. Quanto? 100. Tião, quanto você pegou na outra auto peça? 90. Devolve que eu faço 80. Vou conversar com o entregador, você vai ganhar a sua comissão. Vou conversar com o meu vendedor aqui. O entregador fazendo isso vai ganhar a sua comissão. Aí sim, quando todo mundo começa a ser compensado, começa a trabalhar por pró da empresa. Agora, se você ficar cobrando o vendedor, sendo que ele ganha por comissão e ele tem que só vender, 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 ele não vai se preocupar em atrair mais clientes. Ele tem que fazer aquela venda, aquela venda. Ele vive o momento. Ele não vai viver o futuro. O entregador, se ele só ganha aquilo ali também, ele chegou lá para entregar um litro de óleo, ele está vendo 3, 4 empresas entregando um monte de peça diariamente nessa empresa, ele vai ficar quieto. Não é problema dele, é problema dele entregar, não é vender. Então, ele tem que trabalhar em conjunto para realmente aumentar o faturamento de uma empresa, principalmente se for esse plano de negócio dobrar o faturamento de uma empresa. Pessoal, estou encerrando o vídeo aqui. Desculpa, ele ficou um pouquinho longo, né? Eu falei que ia ser um vídeo rápido, por isso que eu até gravei ele em pé. Mas estou encerrando o vídeo aqui. Tamo junto e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.